Olá pessoal, eu sou Maria, estou aqui para apresentar o vídeo em homenagem ao dia dos pais, do decórdio. Criança Felicidade Pra isso não tem tarde Eu sou filho da minha esperança Como é bom Ser criança Professora Sou meu vizinho E daqui daqui eu sou o vizinho O papai Eu sou o ursinho Da mamãe Chuchuquinho Mais 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 Sei que teu silêncio só me basta Eu te olhaste mais que parar Tu sabes o que eu preciso ouvir O ouvir tua voz Criança 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 Escolha com o teu coração Fala com tua voz Pai 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 Não precisa se levar Depois eu voltar ao ar Não precisa ser agista Nem modelo de repista Não precisa ser Encaço Tem um homem De aço Não precisa Ser cantor Tem um Grande jogador Não precisa Dar presente Mas apenas Ser presente Não precisa Não precisa Samurai Para somente Ser meu pai Mas o melhor De tudo isso É que os pais Mais 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 São São os dominicos São os dominicos São os dominicos São os dominicos Beleza! Vamos embora! São os dominicos São os dominicos São os dominicos Neste Me São os dominicos São os dominicos Aleluia! São os dominicos sempre um pai faz o melhor de tudo isso é que os pais mais melhores são os do ministro o 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 e se você gostou desse vídeo não esqueça de favoritar de dar um like comentar aqui embaixo compartilhar com os amigos inscrever-se no canal para apoiar o nosso trabalho musical recordes saber amar a música sempre o o o o o o o Boa noite pessoal querido, se você gostou desse vídeo, não se esqueça de dar um like e favoritar e inscrever-se no canal, e compartilhar com seus amigos a cura também, estará se ajudando muito e é o maior incentivo para que eu faça outros vídeos como esse, deixa o vídeo e sugestões aqui em baixo, e inscreva-se no canal. Se inscreva no canal, e inscreva-se no canal.